Agradeço a vocês, assim, pela palavra, Dias López, muito obrigado. Eu aproveito que eu vou puxar, por favor, nós vamos compor a vez agora. Eu quero chamar, por favor, Rodrigo Schreider, Schreider e da Solaris, Júnior, por favor, Júnior Lombi, Cosmos, por favor, que vai estar conosco. Também eu convido o Rafael Valle, por favor. E agora eu convido, com carinho aí para poderá-lo, no nosso momento, o Fernando Pessoa, que é da FG Soluções e Energias. Você fala em pé aqui, Fernando. Por favor, vai, ok. Bom dia, pessoal. Como você está falando, meu nome está falando Pessoa. Vamos agradecer a oportunidade aí, a equipe da FG, participar desse evento. Bom, como papel de moderador, vou colocar as suas considerações. Se me permitir, eu vou fazer algumas perguntas e vou passar para o público, assim que eles responderam, porque talvez algumas perguntas podem ser precedentes, certo? Então, vamos lá. O nosso amigo Rodrigo Schreider falou um pouco sobre a mercada Santa Catarina, fez as ponderações de algum momento, algum cenário regional, porque às vezes, assim como o nosso amigo aqui falou, Rafael, que às vezes você tem... O Brasil são feitos de vários Brasils, né? A gente tem algumas peculiaridades de contributação, às vezes, de confais, sempre em um, né? Algumas questões de governo estatual, de políticas públicas, né? Não são consideradas, mas eu aproveitei para juntar duas perguntas, não só para o Rodrigo, como para o Ananias Gomes. Eles falaram sobre mecanismos, um do Estado, que foi uma tomada emissão do Estado, que era luta, e no caso de Santa Catarina, foi uma decisão da concessionária da Celeste. Então, eu queria que vocês comentassem sobre esse aspecto, se vocês, na concepção e na cabeça de vocês, se isso faz parte do segundo momento, se é válido fazer, de repente, voltar a fazer esse momento, pelo Estado, ou que na concessionária, no outro momento que dá a participação, que é outro cenário, outra de pós-feira, e o que ajustes seriam feitos para o nosso momento. Então, esse projeto que era um funcionário desses, como eu comentei antes, eu acho que no momento que temos hoje, com certeza, sempre é interessante para incentivar cada vez mais a geração distribuída, mas, em consequência, tem aquela resolução da normativa nova, né? Então, nós estamos agora na atualização da 482, com pouco de tudo. Então, a gente gostaria que, quando esse projeto da Celeste foi lançado, até vários projetos nossos, que estavam na mesa, eles viram que a concessionária, ela estava incentivando o consumidor a fazer o sistema solar, então, isso acredita muito nós e até os próximos consumidores a fazer, não só de pequeno borde, que era o caso da concessionária, que era 2.6 kW instalado, de potência, então, os projetos direitos também. Então, eu acho que hoje, seria muito interessante se ela fizesse novos projetos, e a normativa, principalmente, se mantesse da forma de que está, que nem o Rafael comentou, né? Tem que taxar alguma coisa. Por que tu está usando a renda distribuidora? Tu está utilizando a rede deles? Então, alguma coisa sim. Mas não inviabilizar o sistema dos entes que eles estão querendo. Então, eu acho que a gente fica meio a próxima. Bem, respondendo aqui a pergunta do Rafael. Rafael, Pernambuco fez essas iniciativas com relação ao fomento, e tiveram cartazes bem específicas. Em 2015, o programa PSOA, parece que foi lançado, teve dois momentos, no primeiro momento, todo o processo de financiamento estava associado a um encrédito local, e isso foi o grande diferencial. Do ponto de vista em 2015, era um mercado muito maduro, as pessoas ainda não tinham a consciência que tem hoje, então foi importante para aquela época, e isso gerou um certo volume de vendas para Pernambuco. Ajudou até na criação de outras empresas. No segundo momento, Pernambuco relançou o PSOA lá, em um formato diferente, nesse formato agora não vinculado, mas ao fundo de financiamento bancário público, e onde mais se trouxe como um fluid, a possibilidade da arrecadação da fatura, do financiamento associado à conta de energia. Isso também gerou um certo estilo no mercado, as pessoas começaram a procurar mais, mas no final, o que acontece é que esse mercado é um mercado de crédito, esse mercado é um mercado de crédito. e o mercado termina não explodir como desejava. As duas iniciativas de governo aqui do Pernambuco tiveram um sortir efeito, fizeram com que a população conhecesse mais o PSOA, mas se desbarrava na questão do crédito, e isso, quer ou não, nós como empresa, tivemos que criar uma estrutura própria para poder atender esse perfil que ele estava tão ansioso para o crédito pedir o PSOA. Bom, aproveitando o que vocês falaram, eu queria, também, se possível, fazer uma observação, porque aí já seria a deixa, eu pego para o Rafael aqui, é, o seguinte, a gente, eu que morei na Alemanha, eu morei nos Estados Unidos, ainda terminado de conversa, e eu acredito que o que nós estamos passando hoje em dia, ele reflete muito, e, obviamente, em função da matriz energética que a gente tem, é, o movimento político, econômico, não é, e, não só isso, mas muito conflito de interesse, não é, a verdade é, esse conflito de interesse, o povo pode fazer desfaz com a sociedade, eu até, eu até brincava com o que, você tivesse a fazer lobby, quando você está saindo da barriga da sua mãe, você está chorando, está fazendo lobby, não é, então, assim, é, os países que eles mostraram, Japão, Estados Unidos, Alemanha, quando, assim, no geral, quando eles vão definir a regra do jogo, são políticas de Estado, estadistas, política, né, ela é uma política que ela envolve, geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico, tarifa barata para a população, tarifa barata para a indústria, para ela gerar PIB, para não perder, com oportunidade, um janelo de mercado, até porque a energia passa por tudo que a gente comercializa, ou quase tudo que a gente comercializa no Brasil, e o Brasil é um país com ódio, né, então, feito isso, o Rafael falou um pouco sobre o feed insurance, né, tarifa feed, que é a tarifa que a concessionária em determinados países paga, compra, ela é obrigada pela legislação, ou a regulamentação, não obrigada, mas na regra do jogo já é dita, que você tem que, o que você injeta, ela tem uma tarifa por preço diferenciado da tarifa que você consome. A Alemanha é assim também em alguns estados, né, e alguns estados, e na Espanha tentaram não conseguir, então, eu queria que você comentasse, Rafael, feito, sinta no comentário que eu fiz também, que eu acredito muito em política desse lado, estadista, você quer gerar PIB, renda, emprego, e não você querer ceifar o mercado que está em 0,2%, que é absurdo isso, né, e você mostrar o PIB que está sendo gerado, emprego, renda, então, como é que você comenta isso com o feed insurance que você viu, versus o que a gente já tem hoje de direito adquirido, e o que eles estão propondo, dentro de política de Estado? Política de Estado no Brasil, eu já dei uma sugestão dessa duas vezes, e o pessoal fica chateado às vezes, o setor elétrico eu daria um conselho, vamos pegar as perdas não técnicas, o que são as perdas não técnicas? Gato, curto de energia, não é mais fácil combater isso? Qual é a quantidade de perdas não técnicas do sistema como um todo, Carinho? Nacional, mais ou menos? E média, 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 Quanto? 18% de perdas não técnicas, seria uma bela política, combater as perdas não técnicas, que combater um setor desse que está gerando emprego e renda, local, o integrador é local, hoje, hoje no Brasil, acho que a maioria, a maioria, todos os estados da federação tem integrador solar, tenho certeza disso, já rodei quase todos e sei que tem, todos os municípios, óbvio que não, mas você tem uma pessoa local, porque emprego é inócuo, então eu faria sim uma política de Estado, eu não vou entrar no Netmetry, eu não vou entrar no Netmetry, eu não vou me permitir a fugida, eu faria uma política de Estado, de combater as perdas não técnicas, capacitar e incentivar, não obstruir o setor, porque você tem que ter capacitação também, é óbvio, como eu fiz a pergunta na minha apresentação, 10% desse auditório só era do setor elétrico há 10 anos atrás, nós precisamos só ter capacitação, porque uma instalação mal feita, ela gera um problema seríssimo, no setor computador, deriva e imagem, eu estou com uma pessoa que me contratou para fazer uma consultoria, não parar com uma usina grande, ele não quer ninguém parar para montar a usina dele, ele ficou com um pré-conceito, porque montaram a usina do amigo que deu para lá, e é um problema às vezes de cabo, eu volto a dizer, não sou engenheiro, mas é um problema na ligação, é um problema no dimensionamento, lá no dia da audiência pública, em Brasil, da semana passada, um dos capacetes amarelos lá, estavam me relatando, e me mandaram o vídeo de uma estrutura, eu acho que é em Cuiabá, que caiu em uma concessionária de veículos, olha o impacto negativo disso, nós estamos em uma cultura, que para passar uma notícia negativa, a pessoa passa sem nem saber se é verdade, mas para passar uma positiva, ela demora, então você imagina a repercussão, e não foi uma adaptação no telhado, o telhado foi fechado desde novo, não sei dizer, não sou perito, não conheço o caso, o que aconteceu, mas teve um problema, que está reverberando negativamente, para todos os lados do setor, então, eu acho que como política de Estado, as autoridades, elas devem começar a pensar, o setor elétrico, essa transição, não mexer, concorda com o que você falou, você me deu a deixa, eu não mexeria na AGD hoje, Rafael, você faria o que? Deixa como está, deixa como está, deixa mais um ano, dois anos, aí pessoal, são questões, que as vezes as pessoas, não conseguem, avaliar, ou não querem, e rapidinho, para o Júlio, como é a legislação do Japão, você tem como comentar a gente, para esse setor? o mercado de geração, geração, micro geração, geração distribuída, totalmente diferente do país, lá é, não é, o país tem um crédito, eu gosto de ver, compensação, o grande compensação, lá nossa, é vendida, então, qualquer cidadão, próprio empresário, quanto, uma pequena geração em casa, o mercado, os cidadãos, são pagos, o quilowatres a hora, é a vida que é, sim, uma tarifa que começou, a 2011, praticamente, ela começou a 0,42 centímetros, a classe rural, me pergunta, basicamente, algumas delas, eu coloquei, isso aqui, eu coloquei, meu moderador, então, de certa forma, eu vou tentar, é, dar um foco mais, mais específico, então, vou perguntar, aqui, para o Júnior, ainda dentro da última pergunta, que foi feita, você disse, que tem atuado, aqui no Japão, na Arábia, em Dubai, está chegando na Austrália, e, por um acaso, está chegando no Brasil, é isso, por um acaso, nesses países, que você tem encontrado, tem trabalhado, nesse sentido, geração distribuída, por um acaso, tem alguma, anel, e uma 482, parecido com a nossa, para estimular, a geração distribuída, legal, então, são países, totalmente diferentes, lá, o pessoal, que repartou, para o crescimento, do país, não para brecar, o crescimento, do país, principalmente, no Japão, em 2011, quando teve, aquele desastre, do tsunami, que teve, o desastre natural lá, foi aí, que deslanchou, a falta voltaica, porque, o país, está em exceção, o estado do crescimento, e aí, mão de obra, trabalho, entendeu, e o governo, incentivou demais, com os juros baixos, inclusive, quando começou mesmo, a falta voltaica, em 2012, os juros, eram de 1,2% ao ano, para incentivar, para o crescimento, então, o juros baixos, totalmente diferente, do Japão, eu comparo mais, com o Japão, porque, desde 2008, que eu estou no mercado lá, então, está esse bloco, não tem igual, é totalmente diferente, não é para mim, a pergunta, mas o mercado australia, especificamente, do que eu estou estudando, tem uma diferença, gritante, primeiro, tem uma associação australiana, dos consumidores, de energia elétrica, começa daí, ele é ativo, ele não é passivo, aqui, que nós somos ativos, através, dos conselhos de consumidores, que, para minha surpresa, muita gente, que é do setor elétrico, nem sabe, que existe, um conselho de consumidor, e que tem a classe residencial, tem a classe rural, que o senhor faz parte, o carinho da classe industrial, não é isso, carinho lá, então, nós pegamos pelo desconhecimento, então, às vezes, a pessoa está no setor, que ela nem entende, como o setor, vai, segundo aspecto, na Austrália, que eu acho interessante, a Austrália, que é o similar, ao cenário mundial, no mundial, você tem a Agência Internacional de Energia, sediada em Paris, criada em 74, eu acho, e tem a, a agência hoje, internacional de energia renovável, a IRENA, que é em Abu Dhabi, criada em 2009, a Austrália tem a dela também, tem a ARENA, então, ela tem todo o incentivo, para as energias renováveis, quem vai regular, a energia renovável, descentralizada na Austrália, não é a tradicional, é a ARENA, que é a agência regulatória, de energias renováveis, então, é uma diferença evidente. Muito obrigado. Rodrigo, sou de DegSol, e BH, nós estamos atuando, ainda no horizonte, de Minas Gerais, então, dá um depoimento, em Minas, a CEMIC, a partir desse ano, com mudança, tudo bem, está incentivando, está estimulando muito, através de campanhas, para acabar com o gato, não com o cenário de plano. Bom, então, é uma iniciativa que está assim, na mídia, toda, mostrando que é crime, que pode ser preso, acho que isso é muito simples, e todas as concessionárias, reforçaram exemplos de crime, para diminuir esse custo da energia, que isso impacta em todas as tarifas, política digital, exatamente. Então, é um exemplo que tem ocorrido, só a partir desse ano, com mudanças, do governo, que nós conseguimos, a duas penas, na minha vida. Mas, eu queria só reforçar esse aspecto, que foi trazer, para ver, a lei, a lei, que foi criada. Então, ela vai analisar o distribuidor, e vai analisar o consumidor. Agora, da forma como isso dá, na vez que a gente vai discutir isso, daqui a dois anos, três anos, tem uma nova lei, aí está todo mundo falando, de novo, mal da anel. Inclusive, pode entrar, junto, antes, ou não, pode entrar, obrigado. Mais uma pergunta. Bom pessoal, desculpa, desculpa. Seu bem, desculpa. Olá, boa tarde. Meu nome é Marcos, eu sou estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a minha pergunta é para o Júnior, como você vê a relação, a diferença dos consumidores, nesses países que você atuou, como você vê aqui no Brasil? Como que é esse nome? Marcos. Marcos, então, no Brasil ainda estou chegando no mercado, não tenho muito conhecimento, né, eu venho aqui somente, pelas grandes empresas, fora, agora que eu estou começando, é estar no mercado, mas lá para fora, eu tenho mais conhecimento do pessoal de mega usinas, né, então, as pessoas, as pequenas empresas, de consumidores, assim, de gerações, que falam, né, eu não tenho muito desse conhecimento, né, é, é a GC, então, geração centralizada, eu vou ter mais contato, então, para a gente responder, isso fica meio difícil, porque hoje, inclusive, em relação a residência, as indústrias, quando eu trabalho nessa área, você passa na sua média, lá para fora, só na gente, é GC, é, é, é localizada, então, existe hoje até uma divisão entre conceitos, alguns países não utilizam o termo cooperativo, porquanto, por exemplo, os países do leste europeu, o que era cooperativo era ligado ao sistema, então, eles começaram a desenvolver um conceito novo, que é de comunidades de energia, então, existe uma federação europeia, que fica em Bruxelas, chamada Rescope, R-E-S-O-O-O-P, C-O-O-P, ponto, Org, ela é a Federação Europeia de Cooperativas de Energia Renovada, tem um papel, tem um emprego muito bom lá, está em português, inclusive, se chama Democratização Energética, você dá uma procurada depois, aliás, eu vou até deixar uma dica aqui bacana, quem usa LinkedIn, pessoal, aqui, muita gente usa, legal, depois a gente pode ligar aqui no bate-papo, você liga, tem uma ferramenta que você consegue enxergar quem está próximo, e se conectar, né, boa parte desses materiais no meu LinkedIn, eu disponibilizo às vezes, então, fica a dica aí na sua pergunta. o pessoal está no horário aí, eu queria só finalizar e agradecer o participação dos senhores, a medida que foi uma discussão calorosa, mas de alto nível, né, bom nível, o público acompanhou e ajudou a gente aí também, a complementar, e, na minha opinião, eu acho que a mensagem, é, político de Estado, por exemplo, que tem um exemplo prático, que eu acompanho de perto, indústrias, indo no Chile, indo por o pai, e não veio mais no Brasil, porque dependendo da indústria, da atividade econômica, a energia não permite esse tipo de estudo. então, é, por que não você dar, gerar PIB, no seu país, um subproduto que, a gente tem, recurso natural abundante, mas que, às vezes, o custo de capital inviabiliza a operação também, né, e, por que não a gente, pelo menos, criar a regra, deixar permitir isso, correr um pouco mais, chegar em 5% do mercado, e voltar a conversar sobre a operação, então, a discussão é muito maior do que, uma simples regulamentação, se é, para fazer, por exemplo, o Estado, né, obrigado, um abraço.